A Viih Tube foi pra Aspica, filho. Foi pra rede social. Terminou o relacionamento com o doidão lá. Qual que é o nome do cara? Esse cara aqui? Eu esqueci o nome dele. É Lipe? É Lipe? Eu não sei quem é, mano. Bizarro. Cadê? Lipe. E aí o cara, tipo assim, no podcast, ele meteu o seguinte, ó. Ele meteu o seguinte. Olha lá. Cadê? Se encontrava, pegava, dormia junto e vambora. Cada um no seu estado. Só que eu fui morar em São Paulo, acho que começou a confundir um pouco as coisas. Ela é muito nova, né? Ela tem 21, acho. Então, acho que começou a ter um sentimento ali que não, tipo, não era o momento e começou a ter ciúmes, começou a ter maluquice. Tipo, o que era legal no começo, cada um ia pro teu canto, ficava com outras pessoas e ótimo. Vocês tinham um relacionamento aberto, digamos assim. E era assim, era muito tranquilo assim. Direto, ela ficava com outras pessoas, eu falava com outras pessoas e tava tudo bem. Você vê, acho que começou a confundir um pouco. Aí começou a, tipo, não é o momento, não tá legal. E eu acho que ali que a gente foi que se perdeu um pouco, entendeu? Ela disse que errou com você, né? É, os dois, assim. É. Tipo, não tem uma noitada aí. Nossa, nem consciente. É, não. Gente, 30, né, Brani? Entendi. Eu te quero a cara. Tipo, mas assim, foi erro, foi ficar com outras pessoas. Sempre acostumou, tá tudo bem. Nunca tem, né, mano? Mas se encontrava, pegava, dormia junto e vambora. Essa foi a versão dele, né? Simplesmente, ela é muito nova. Acho que ela começou a ter um sentimento. Só que não era o momento. Começou a ter ciúme e ter maluquices. Meteu esse papo aqui, né? E aí a VTube respondeu, acho que nesse post mesmo, mané. Nossa! Garanhão desapegado. Sou novinha de 21 que tem maturidade suficiente pra não te expor assim. Tipo assim, pô, esse comentário, eu acho justo, tá ligado? Pô, não é maneiro o cara ficar expondo a mina, tá ligado? Não é maneiro. Obviamente que, pô, o cara veio aqui pro podcast, né? Pro Dog Show, né? Foi pra isso? Pro Dog Show? Pro Bulldog Show. É... Mas, pô, o maluco expor, tá ligado? Pô, explanou a mina de rolher, tá ligado? É... E mulher nenhuma confunde as coisas sozinha. Quem não deixava claro e manipulava tudo era você. Até em Sorocaba, conhecer a família você foi. E amizade é o cacete. Olha, Viih Tube. Você me fez mal. O que fez comigo foi imperdoável. Você foi o meu maior livramento. Quero a distância. Você não merece metade do que já fiz por você. Então, tipo assim, o bagulho... Caramba. É... Porra, o bagulho ficou pegado. A Viih Tube foi pra dentro aqui. Pô, tipo assim, eu acho... Eu acho merda, tá ligado? Ele expôs essa parada, mas... Deu pra perceber... Tipo assim, deu pra perceber... Que os caras não terminaram de boa, tá ligado? Porque, porra, ela ficou putaça. E ele... E ele esplanou, tá ligado? Esplanou o bagulho. Não tem jeito. Ele esplanou o bagulho e não tem jeito. Agora, porra... A mina confundiu as paradas. Pô, o cara foi conhecer a família dela, tá ligado? É porque é foda, né? É muito doido. Hoje a sociedade é muito doida, né? Relacionamento aberto. Mas vai lá, tipo assim, te apresentar pra minha família. Tipo assim, apresentar pra família é o quê? Esse aqui é o cara que me pega, mas quando a gente não tá junto aqui, ele pega outras pessoas. Tipo assim, é isso. Eu não sou... Eu não sou... Eu não sou o Papa Bento, tá ligado? Pra falar... Oh, meu Deus. Mas, pô, tipo assim... Se isso aconteceu de fato, o que ela falou aqui, não parece ser um bagulho meio, tipo... Que ela confundiu as paradas. Pô, o cara tá aqui. Tá sendo apresentado pra minha família. O cara veio aqui em Sorocaba. Tá ligado? O cara veio em Sorocaba, velho. Conhecer minha mãe. Conhecer meu pai. Ele foi pra lá pra fazer o quê? Tá ligado? É... Então, beleza. Tá ligado? A amizade é o cacete, né? Ela ficou puta. Você me fez mal. Me faz mal. O que fez comigo foi imperdoável. Não sei o que ele fez com ela, né? Não sei se foi isso, tá ligado? Mas eu acho que não. Deve ter alguma outra paradinha aí, né? Deve ter alguma outra paradinha aí. E... Doideira, mano. Ela foi nas redes sociais e falou mais pra caralho, né? Eles se deram um follow, simplesmente. Tá ligado? Cadê o vídeo? Tá aqui. Obrigada, obrigada a Deus. Sei que foi você que me livrou. Vou comentar a mesma coisa enquanto as páginas de notícias foram precisas. Ingrato do caralho. Sempre falei com carinho e respeito, mesmo com tudo que só eu sei que passei. Maluco é você, nojento. Pior cara que já conheci disparado. Não sei como consegui gostar de você. Ih, caralho. Caralho, o bagulho ficou de verdade, hein? E a Viih Tube curtiu, né? Independente do que esse ingrato falou ou fez, você sempre foi real e sincera com tudo. Não se culpe de nada. Há males que vêm pro bem. Você não escutou seus fãs e foi se meter logo com esse. Ainda bem que se livrou. Sabia que a Viih Tube não ficaria quieta. É, amigo. Pô, papo reto. Esse maluco aí, pelo visto, ele não tem uma fama muito legal, né, cara? Ele não tem uma fama muito bacana de... Nessa questão, né? Essa questão ela não... Ela não trouxe, né? E a Viih Tube se pronunciou nos stories de alguma coisa do tipo ou não? Como que mexe com ele dormindo no meu braço? É a questão, né? É, hoje a Viih Tube, ela... Eu fui ver os stories dela e hoje, infelizmente, ela passou por um problema grande que ela teve que pagar cinco entregas comerciais no mesmo dia. Ela deixou pra estourar no prazo limite. A minha cabeça... Tá na peça, tipo, meu Deus. Muitos pensamentos... Aí ela vem aqui, ó. E toma a publi dela. Eu falei pra vocês do grupo do Telegram da Meta, gente. Falou do grupo do Telegram da Meta. Como caiu o Telegram, ela não deve ter postado. Aí aqui postou o bagulho rezando, caralho. Agradeceu a vida, o caralho. Agradeceu a vida, trabalhou igual doida. Parou de ir no baile. Dormiu com o cachorro. Não está grávida. Tá ligado? E já veio de novo no ad, ó. Outra dica. Ela vai dar a segunda dica. Segundo a publi do mesmo site, né? Dica, gente. Esqueci de falar pra vocês. Esqueceu de falar. Fez um bagulho meio incompleto. Outra dica. Aí lançou outra de novo. Três. Dica, gente. Esqueci de falar pra vocês. Ó. Todo o dinheiro que eu faço... Ela confundiu tudo aqui, cara. Tá postando o mesmo vídeo duas vezes. Bizarro. Bizarro. E o luva de pedreiro comendo pudim. E o luva de pedreiro, ó. Dá-lhe pudim, dá-lhe pudim, dá-lhe pizza, pudim, pizza, pudim. Pizza, pudim, pizza, pudim. Mas você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Postou uma foto nova. E voltou a fazer a publi, mané. Brincadeira, hein, cara. Porra. Pagou cinco publis hoje, né? Devia estar tudo acumulado. Ela tacou o foda-se, né? Estou aqui fazendo a minha rendinha extra ainda, tá? Porque é nada melhor que ficar deitada. Ih, não. Vai ter mais uma. Que eu vi. Ó. Gente, tem uma galera me perguntando como que faz pra aplicar, tá? Aqui com o joguinho. Se ela ganhou menos de um milhar de reais por essa brincadeira, eu sou um Quasimodo. De coração. Estou falando na boa mesmo. Se ela ganhou menos de um milhão nessa brincadeira aí, nesse pacote inteiro, né? Porque ela já está fazendo esse anúncio há maior tempão. A VTube compartilhou. Obrigado a Deus. Eu sei que foi você que me livrou. A Wadbala respondeu. Se acalme, minha pequena VTube, você ainda verá muitos desses cheirapica na sua vida. Infelizmente. Apenas te usou esse arrombado. Bem que eu tentei avisar os seus falsos amigos verificados. Falei, tô leve.